Música 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 Quando vires outros com seu amor imens Lembra que vês outros prometidos vens Nunca os bens da terra poderão comprar A mansão celeste que tu vais morar Todas as bênçãos são as contas da ação Recebidas aqui na minha mão Uma, uma, dizes-se uma vez Há-se ver surpreso quanto Deus já fez Música Música